Uma pessoa montou um planejamento de 12 meses, visando fazer uma poupança. No primeiro mês, ela guardou R$ 300, no segundo, R$ 350, no terceiro, R$ 400, e assim sucessivamente, sempre guardando R$ 50,00 a mais do que no mês anterior, até o 12º mês. Ou seja, já ficou muito claro para a gente que estamos diante de uma PA. Como é que eu sei que é uma PA? PA é toda a sequência numérica em que, a partir do segundo, cada termo é igual ao antecessor somado por uma constante. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Quem é o R$ 350? É o R$ 300 mais R$ 50. Quem é o R$ 400? É o R$ 350 mais R$ 50. Ou seja, está aumentando em R$ 50 em R$ 50. Então, já ficou muito claro para a gente que essa sucessão, que esses depósitos, eles estão em PA. Então, eu já sei qual é o assunto da questão. Então, um probleminha de progressão aritmética. Beleza. Aí, vamos lá. Continuando. Sem considerar possíveis ganhos ou perdas, com inflação ou investimentos, podemos dizer que essa pessoa acumulou, ao final desses dois meses, um total. Então, o que ele está pedindo para a gente? Quando ele fala que essa pessoa acumulou ao final desses dois meses, o que ele está pedindo para a gente? Ele quer a soma desses depósitos. Em outras palavras, é a soma dos elementos da PA. É isso que ele está querendo. Só que, vamos lá. Essa PA, ela tem quantos elementos? Doze. Então, para encontrar a soma desses dois elementos, que foram doze depósitos, Eu preciso do primeiro e do último. Vou colocar aqui a sequência para você visualizar o que está acontecendo. Vou colocar aqui em cima. Primeiro depósito, 300. Segundo depósito, 350. Terceiro depósito, 400. E, assim, ele foi depositando até chegar no décimo segundo depósito. Então, o que ele está pedindo na questão? Ele quer saber quanto ele acumulou. Ele quer saber o total. Ou seja, ele quer saber a soma desses doze depósitos. Só que, para saber a soma dos doze depósitos, Eu preciso do primeiro e do último. Só que, o último depósito, eu não tenho. Como é que eu vou descobrir esse último depósito? Poderia continuar ali a sequência, né? Aumentando de 50 e 50, Até chegar no décimo segundo depósito. Só que, prova é tempo. O mundo é feio. Prova é tempo. Então, o que você vai utilizar aí, para encontrar esse cara? Você vai utilizar a formulazinha do termo geral. Nos livros didáticos, a fórmula é essa daqui. AN é igual a 1, mais N menos 1, vezes R. Só que eu vou te ensinar a deduzir. Eu vou ensinar você a deduzir. Essa formulazinha. Porque segue uma lógica. A partir do segundo, segue uma lógica. Vou colocar todo mundo em função do primeiro. Primeiro, A2 vai ser o A1 mais 1R. Olha o que vai acontecer. O A3 vai ser igual ao A1 mais 2R. O A4 vai ser igual ao A1 mais 3R. Olha o que está acontecendo aqui. Vê se não tem uma lógica. O A2 é o A1 mais 1R. Por que 1R? Porque 2 menos 1 é igual a 1. O A3 é igual ao A1 mais 2R. Por que 2R? Porque 3 menos 1 é igual a 2. Então, segue ali uma lógica. O A4 é o A1 mais 3R. Por que 3R? Porque 4 menos 1 é igual a 3. Então, família, pela lógica, já tem como encontrar a formulazinha do A12. O A12 vai ser o A1 mais 11R. Porque 12 menos 1 vai dar 11. Acabou. Eu já tenho aqui a fórmula para encontrar o A12. O A1 eu já tenho. Falta encontrar a razão. A razão é a constante. Quem é o 350? É o anterior, que é 300 mais 50. Olha aí a razão. Quem é o 400? É o anterior, que é 350 mais 50. Então, essa constante, que está ali na sequência, é o que chamamos de razão. Então, a razão dessa PA é quanto? 50. Acabou. Se eu tenho a razão e tenho o primeiro termo, com certeza eu tenho o A12. Olha, no talento. Quem é o A12? O A12 vai ser o A1, que é 300, mais 11R. Ou seja, 11 vezes 50. Fazendo a continha aqui, vai ficar 300 mais 11 vezes 50, vai dar 550. Lindo hoje. Está acabando, né? Já estou vendo ali o verde-oliva, né? Sempre quando está acabando, eu estou vendo o verde-oliva. Está ficando cada vez mais perto. Está acabando, hein? Vamos lá. 300 mais 550. Vai dar 850. Legal. Então, o último depósito foi de quanto? 850 reais. Acabou. Se eu tenho o primeiro e tenho o último, eu tenho a soma. Como é que eu vou encontrar a soma? Ó, método MPP. Soma dos 12. Soma dos 12 depósitos. Vai ser o primeiro mais o último vezes a metade. Quer saber a soma? Primeiro mais o último vezes a metade. Então, como é que vai ficar aqui? Vamos lá. Primeiro mais o último vezes a metade. Olha que lindo. S12 vai ser igual ao primeiro mais o último. Ou seja, 300 mais 850 vezes a metade. Pô, qual é a metade de 12? 6. Se fosse 50. Soma dos 50. Pô, qual é a metade de 50? 25. Ah, Marcão, pode ser ímpar? Pode. Sem problema nenhum. Qual é a metade de 11, por exemplo? 5,5. Você ia colocar ali 5,5. Então, é válido tanto para a quantidade par quanto para a quantidade ímpar. O bizu, o método, ele funciona para tudo. Tanto sendo par quanto sendo ímpar. Legal? Então, fazendo aqui a continha, metendo um bala aqui. 300 mais 850. 150, isso aí vai dar 1.150. 1.150 vezes 6, vai dar 6,900. Então, a soma desses 12 depósitos acumulou quanto para ele? 6,900. Então, gabarito, letra, bravo!